Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí, mais um vídeo com o tema Yu-Gi-Oh! Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó, como fazer a sua carta de Yu-Gi-Oh! Com a parte traseira, beleza galera? Lembrando que esse vídeo aqui não tá ensinando pra vocês fazer cartas para vender Apenas pra você tá fazendo suas próximas, pra tá testando seus decks Fazendo alguma carta aí que tá faltando na sua coleção e pra fazer teste de decks, beleza? Então vamos lá, os materiais que a gente vai tá utilizando aqui são tesoura Vamos utilizar também cola bastão, é a única que eu recomendo Mas se vocês não tiver, pode usar cola normal, só que ela vai demorar mais pra secar, ok? Podem tá também utilizando aqui sleeve, que a gente vai recomendar caso você queira usar E também caso você não queira fazer com a parte de trás Você pode tá utilizando aí papel cartão da cor desejada Eu recomendo você utilizar a cor preta, beleza? Então, vambora para mais um vídeo! Então galera, vamos lá O primeiro passo a passo que vamos fazer aqui é tá pesquisando a carta específica que você quer Eu já coloquei o nome aqui pra ficar bem mais fácil, né? Aqui eu pesquisei desse jeito, ó Cartas de Yu-Gi-Oh! versão Anime DeviantArt O que é o DeviantArt? DeviantArt é um aplicativo que a gente encontra aqui no navegador, né? Do Google Não só no Google, qualquer outro navegador Que tem várias imagens igual o Pinterest Eu prefiro o DeviantArt porque ele tem várias imagens com a qualidade boas, né? Mas ele é praticamente aí um Pinterest Só muda o site Aí aqui, ó Vou dar uma clicada aqui bem rápido Temos várias imagens, ó Vai aparecer várias opções Lembrando que aí esse DeviantArt é esse site com esse logozinho aqui, ó Você clica na imagem que você quer, ó Aqui eu cliquei no jeans Vocês podem ver que tem a diferença aqui, ó Que as cartas da versão Anime não é tão grande desse jeito É mais ou menos aqui, ó Eu cliquei aqui no cefador Ela é mais diminuída aqui, né? Vamos clicar aqui agora em visitar o site No momento que visitamos Aqui como eu falei, ó Ele é igual ao Pinterest Vai ter várias outras opções aqui, ó De recomendações de imagem A gente vamos clicar aqui na imagem com o botão direito Vamos ir aqui, ó Abrir imagem em uma nova guia Ela abriu aqui uma nova guia No momento que ela abriu Ela vai abrir aqui pra vocês Na melhor qualidade possível Vamos ir aqui com o botão direito Salvar imagem como Aqui vamos ter uma pasta, né? Tem a pasta Downloads Geralmente vai estar no seu computador Downloads Nessa pasta Downloads Eu crio uma pasta com um nome qualquer Pra mim tá lembrando qual pasta que é Vou salvar nessa pasta Vou vir aqui em salvar Como eu já tenho imagem baixada Vou clicar em cima dela aqui Pra baixar E como é o mesmo nome, né? Pra não ter duas imagens iguais Baixou Vocês viram ali que eu tinha um Dragon Branco de Olhos Azuis, né? Já abaixado Vocês vão clicar aqui na imagem, ó A imagem que você quiser, beleza? Deixa eu ver se tem outro monstro aqui, ó A imagem que vocês quiserem Aqui já é o monstro normal Eu dei o mais ali, ó No momento que eu dei o mais ali, galera Ele fica desse jeito aqui, ó Salvar como? Mas não é desse jeito que você vai baixar Fechei ali, ó Vou vir aqui e abrir mais nova guia E abriu aqui agora Aqui agora você consegue baixar Beleza? Primeiro passo é este daí Não tem segredo Agora vamos lá na pasta Pra tá adicionando E fazendo a sua folha Para tá fazendo a impressão Agora estamos aqui na pasta Que, como eu falei, né? Aqui que vocês estão vendo Aqui eu adicionei algumas cartas Claro que eu não vou tá Imprimindo todas Inclusive tem essa carta aqui também Do Goku Super Saiyan 4 Que eu fiz Vou deixar no encargo pra vocês aí Como tá fazendo a sua carta de Yu-Gi-Oh! Do jeito que você quiser É, o primeiro passo aqui agora De abrir o arquivo A gente vamos criar o Word Vamos abrir um Word aí Como vocês estão vendo E aqui, ó O grande segredo aqui também, galera Do Word É nessa parte de baixo aqui, ó Quando a gente deixa no 100% Ele fica praticamente no tamanho Ó, já passou Fica no tamanho de uma folha de A4 normal Ó, 100% Pra adicionar as imagens aqui Vou deixar ele no baixinho Vamos abrir aqui, ó Vamos selecionar as cartas Ó, vou baixar Vou colocar Coloquei todas as cartas aqui, galera Pra gente tá colocando No tamanho original Antes de fazer o processo Vamos vir aqui em Layout No Layout A gente vem aqui em Margens Vocês vão clicar aqui, ó Margens personalizadas É, a princípio É bom clicar aqui em Estreita Depois vir aqui, ó Margens personalizadas Vocês vão deixar desse jeito aqui, ó 1,27 Verão só? Desse jeito aqui Já vai ficar certinho aí pra vocês Dá o OK Aqui agora, vou clicar na imagem Pra fazer o tamanho da carta Ficar o tamanho real Você vem na imagem Clica nela Vem aqui em Formato de Imagem Percebe-se que esse formato de imagem aqui Ele não aparece se a gente não clicar na imagem da carta, ó Viram só? Ele sumiu A gente sem clicar na carta E aqui agora ele aparece Formato de imagem Aqui vamos mexer na altura Quando a gente mexe na altura A largura já muda automaticamente Vamos lá aqui, ó Altura, vamos botar 8,6 Ó Botei 8,6 Aqui como eu quero fazer Com a parte de trás Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó 8,6 Coloquei ali, galera O macete aqui também A gente coloca ali E tem que clicar aqui dentro, ó Colocamos ali dentro Ok Aqui agora temos a carta do Goku Como eu falei pra vocês Clicamos nela Vamos aqui, ó 8,6 Ó Ok Agora vamos aqui no ceifador Cliquei no ceifador Acho que é isso mesmo o nome dele Alguma coisa de ceifador de carta Acho que é ceifador de carta o nome dele Vocês viram lá que eu cliquei E vim nele aqui Ah, mas eu quero fazer 3 dragões brancos de olhos azuis Vou dar um 100 aqui rapidinho Pra vocês verem, ó Aqui tá no tamanho original já da carta Só vocês pegarem com a mão aí Que vocês conseguem perceber que tá no tamanho original Agora Eu quero 3 cópias do dragão branco de olhos azuis Vocês vão apertar o CTRL C E depois CTRL V Viram só? A carta já mudou de tamanho ali Como vocês viram Ah, mas parece que ali deu uma diferença de tamanho, cara Olha só A medida dela Aqui, ó No 6,11 Tem que ficar 5,8 Então o que eu vou fazer Vou diminuir aqui um pouquinho Até aqui ficaram 5,8 Que no caso é o tamanho dessa carta aqui Tá 5,9 Então vamos botar 5,9 aqui Aqui se a gente mudar aqui embaixo nos números Vai mudar aqui também Então a gente vai vir aqui Deixa eu só aumentar um pouquinho Passou 93 87 95 Aqui Ok Ó, mudamos Como aqui o dragão branco tá todo desproporcional Vou apagar e copiar de novo Dá CTRL C Copiar Colei Ó, a mesma coisa aqui, galera Essa carta aqui, ó A gente vai deixar alinhado Pra ficar certinho na hora de fazer a colagem, ó Viram só? Aí já ficou centralizado aqui, ó Junto com o nosso Goku E junto com o nosso ceifador Temos aqui, ó Temos aqui 3 cartas de dragão branco De olhos azuis Como eu vou fazer ele com a traseira Vou deixar aqui juntinho Vocês podem fazer de dois jeitos Já pegando essa beirada aqui, dobrar e colar Ou recortar certinho E no caso aqui Vou abaixar aqui um pouquinho, ó Temos um espaço aqui de 3 vagas Se você quer fazer 3 cartas Como eu falei Dá um CTRL C Tem aqui, ó CTRL V Eu quero fazer outro ceifador CTRL C CTRL V Beleza? Eu explico o passo a passo Bem detalhado em outro vídeo Que eu deixei no card aí pra vocês Não tem segredo, ó Aqui o meu arquivo tá pronto Como eu quero fazer só uma folha Obviamente, galera Eu não vou imprimir Todos esses modelos aqui Só tô mostrando pra vocês aí Como que você vai fazer o arquivo Beleza? Eu vou só tá imprimindo aqui o dragão branco A parte de trás Essa aqui E o Goku Terminamos aqui, ó Aqui que eu vou vir aqui, ó Arquivo Vou salvar como E agora vamos Na pasta, né Que tá as imagens Uma coisa importante Recomendo vocês salvarem em PDF Mas eu vou salvar em documento Word Vamos aqui em salvar Salvamos o nosso arquivo Eu posso fechar aqui tranquilo Vou dar um sim aqui Ó Nosso arquivo aqui, ó Já tá finalizado Vou escrever teste Mas já tá salvo Nosso arquivo em Word Eu vou ensinar pra vocês Num vídeo Num futuro aí, né Como tá fazendo essas cartas No Photoshop Que as imagens vão ficar Com a qualidade Muito mais melhores Beleza? Aqui no Word mesmo É só pra quem Não tem noção muito De mexer com programas De arte gráfica Então o Word É a melhor opção Pra fazer aí As cartas rápidas Agora a gente vai mandar Esse arquivo Pra gráfica Tá imprimindo E vou mostrar pra vocês aí Como é que ele ficou Impresso Então galera Aqui com as cartas Já impressas Essa impressão aqui Eu fiz numa Numa gráfica Tá? Essa gráfica Utiliza aí Máquinas de Ótima qualidade Eu imprimi também Algumas folhas Que eu vou deixar No e-card Pra vocês Lá numa gráfica Aqui de bairro A qualidade da imagem Não é muito boa Já essa aqui Tem a qualidade Bem melhor Inclusive Essa carta aqui Eu fiz ela No computador E vou deixar Pra vocês O e-card De algumas cartas Que a gente fez De Dragon Ball Beleza? Então aqui Fizemos essa impressão Com o fundo Vou recortar Ela Que é o nosso Dragão branco De olhos azuis Só não é mais famoso Que o próprio Exódia Vamos recortar aqui Ó Cortando com Bastante Cuidado Ó Fizemos aqui Essa linha preta Que a gente tem que tirar Porque caso Você faça aí Um baralho Só de cartas Com a parte De trás Claro que você tem Que seguir aí Uma Um recorte Bem mais centralizado Bem mais bonito Ó Cortamos Ok Segundo passo aqui Galera Vai ser bem Bem simples Vou só dar um recorte Aqui nessa carta Ó Vamos lá Então A gente Vamos fazer o seguinte Vamos estar colando As duas partes Dá pra até fazer Também aqui Que ela dobra Né Dobra antiga Mas eu recomendo Você está colando Ela assim E como vamos colar Ela com a própria Cola bastão Temos uma cola bastão Aqui É bem barata Tem inclusive Tá até o preço Aqui ó 3,90 Vocês vão utilizá-la Vai colar Em um dos dois lados Eu vou colar Na parte de trás A gente Tem que aproveitar Bastante aqui ó A parte de cima As laterais E a parte E a parte Traseira Agora vamos colar Tudo aqui ó A cola bastão Galera A melhor cola Que tem Pra você fazer Esse tipo de trabalho Porque Ela seca Bem mais rápido Que aquelas Colas líquidas De escola Beleza E tomar cuidado Também Pra não Não tá marcando Né Aqui a parte De trás Pra na hora De fazer a colagem Agora vamos Centralizar bem Aqui ó Pegar A parte do meio A parte do meio Aqui pra gente Não Não tá perdendo A centralização Tenta centralizar Bem Tá galera Pra não Pra não entrar Torta aqui A colagem Centralizamos Com a própria Cola bastão Vamos vir aqui ó Bem de leve Pra não Não tá arranhando Aí A nossa carta Ó Vamos vir aqui Tranquilo Esse Esse esquema Aqui é um esquema Bem legal Bem demorado Também tá galera Você vai ter que Esperar secar É Tomar cuidado Pra não Não ficar Rebarbas aqui né Como a gente Tá fazendo aqui A mesa Tá cheia de relevo Acabou ficando Uns detalhezinhos De amassado Nela Mas ela Tá praticamente Aí Quase seca A finura Dela A gramatura Ficou bem bacana Esse trabalho Aqui Pra quem quer Fazer um trabalho Bem profissional Eu recomendo Vocês fazerem Uma mesa lisa Beleza Aqui vai ficar Algumas rebarbinhas Branca Como vocês estão Vendo Eu aconselharia Vocês fazer Aqui o recorte Pela parte De trás Pra tá tirando As rebarbas Na parte de trás Porque se você Recortar aqui Aqui vai ficar Bem fino Vou mostrar pra vocês Vou recortar aqui Essa parte branca Cortar bem de levinho Essa parte branca Aqui A carta Ficou já Praticamente Na gramatura Das cartas Originais Tá galera Ó Essa aqui A espessura Dele é 230 Folha De papel Fotográfico Que nós Utilizamos Ó Viram só Aí agora Eu como gosto De colocar As cartas Nos sleeves Eu vou botar Aqui pra vocês Verem como é Que ficou Ó Ela vai entrar Um pouco Um pouco mais Difícil aqui Porque ela ficou Um pouco grossa Ficou desse jeito Ficou bem legal Ficou bem da hora Mas como a carta É uma carta Com parte traseira Ficou assim Eu invoco Dragão branco De olhos azuis E pra quem Não quer fazer Com a traseira Galera Da carta original Vocês podem Estar fazendo Esse trabalho aqui Vou utilizar Outra cola De outra marca Essa aqui Acho que é Um real mais caro Mas a gente Vai fazer aqui O mesmo esquema Sempre aproveitando As laterais E depois faz aqui Bem basicão A gente cola A carta aqui Esse trabalho aqui É mais rápido Mais rápido Porque você Não vai precisar Estar colando A traseira Deixa eu passar aqui Ó Sempre tomando cuidado Pra não arranhar A imagem Da sua carta Pra ela ficar Bem bonita Ó Beleza Aqui ela não colou 100% Tá galera Você É porque aqui Eu fiz bastante Bem rápido Só pra vocês Verem como é Que fica mais ou menos Ela nem Colou aqui direito Vou só recortar Aqui já Pra mostrar pra vocês Se você Viu que não Recortou direito Pode estar colando De novo Passem bastante Cola bastão Porque ela Vai colar 100% Ah WP Mas Eu não gosto De colar Com esse fundo Tá vendo Como é que ficou O fundo Ficou estranho Ah usa o sleeve Cara O sleeve Vai ficar melhor Pra você Eu prefiro Usar o sleeve O sleeve Você não precisa Nem tá colando A carta Você só pega Uma carta Com o próprio Papel cartão Você recorta Coloca na carta E fica desse jeito Você pode fazer Você pode fazer isso Aqui também Galera Você vai pegar Aqui A carta Vai recortar Deixa aqui Mais ou menos Um tamanho Padrão Ficou aqui Eu cortei fino Só pra vocês Terem a noção Aí você vai pegar O sleeve Caso você tenha Pegou o sleeve Caso você não tenha A carta de Yu-Gi-Oh Original Você vem E bota aqui Pronto Não precisa nem colar Ficou Resistente Demais Beleza Então O vídeo é esse daí Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilham Se inscrevam E até a próxima Valeu Tchau E fui